Olá pessoal, hoje eu queria mostrar os meus mandarins que estão crescendo bastante um pouco. Olha, eles já tem a casinha deles, o bichinho laranjinho deles é bem bonitinho, todo branquinho embaixo deles, eles todos cinzinhos, é bem bonitinho. Eles também tem umas riscas, uns riscos pretos também. E tem até a casinha deles, aquele que tem um buraco, sabe? É, como chama pai? Aquilo ali, minha filha, é uma cabaça, tá? Isso aí a gente encontra na roça, é tipo uma abóbora. Aí espera ela secar, ela amadurece, seca, fica bem sequinha. Aí por dentro, fica só as sementes ali, quase solta lá, querendo entrar no meizinho, tá vendo? Provavelmente já estão botando ali. Aí você retira essas sementes ali de dentro e fica tudo oco. Aí coloca ali, eu fiz um furo lá, adaptado, e eles adoram, porque ali ficou fundinho, fica bem juntinho os ovos, fica bem juntinho, fica fácil para a Femi estar guardando esses ovos por baixo dela ali para estar chocando, né? Aí melhora ali até a reprodução deles. Mas ficou legal, né filha? Ficou até bonitinho, né? Coloquei em cima da ketoka ali. E cada dia que passa eles estão só crescendo, né minha filha? É. Estão muito bonitinhos mesmo lá. E vai ter mais, aqui um dia vai ter mais aí, né? Muito mais. Pretendo comprar para você também alguns mandons para colocar aí, tá? Uhum. Você vai também adorar, você vai gostar muito. Uhum. Né? É. Muito bonitinho, né? É, muito bonitinho. Eu gosto muito deles. Então beleza. Gente, se inscreva no canal, dê um like e uma abração da Ana Clara. Beijos.